E aí, chega mais perto aí família, por favor, aí ó, pra não ficar o vazio, cola aí, cola aí mais perto, cola aí mais perto, obrigado. E aí, te incompara aí meus parceiros. Quem começa? Quem? Black Potter e Papo, certo? Versus Big Mike Alá? Que que é batalha, Bob? Por quê? Só que! E aí, vamos fazer um bagulho agora, Caldeirão. Vocês fecha aqui, ó, vocês fecha aqui. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Deixa o beat baixo, eu falei, que nós vai rimar na voz. Quando o bagulho colocar de novo, aí nós volta no mic. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hopie! Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos é o Caldeirão. Barulhos é o Caldeirão. É só nós aqui que vai passar a vibe, certo? Vamos pra cima. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Estudantes, caralho. Estudantes, caralho. Pou, pou. Pou, pou. Eu foco no sentimento e não financeiro. Vocês vão conhecer sobre o flowcore brasileiro. Não é estudantes. Vocês vão ficar embaixo do pé. Nos passos do curupí. Me deixe, saci, pererê. Não é pererê, é pererê. Você forçou uma entonação. Pra rimar, então vai se fuder. Então, você não entende, desacreditar. Pariu se achando boita, fica a postura do boitatá. Fala de boitatá, mas mesmo aqui eu já vou te quebrar. Não evita porque nós já teve muitos momentos que não queria nem falar. Essa aqui é a verdade, irmão. Essa aqui é a minha rima, ela é a oposta. Pra esses caras que não entendiam a vida, o silêncio é a melhor resposta. É porque nunca colaram numa batalha e nunca viram o grito, a vibe, as tirações, as falhas. O silêncio vai ser a melhor resposta no dia que eu for censurado. Ou seja, para o cu do sistema, porque eu nunca vou morrer calado. Eu não sou moleque, se eu for pra TV, vou fazer o rap. Você fala de Tata, te matei nesse boom-bap. Na TV fazendo rap, eu sou a Tata Werneck. Mas se ela nem faz o rap, a Tata só tá lá, então deixa de ser moleque. Então você não entende, pega e se oscilhe. Como Tata Werneck, postura dando ilugente. Como que a mina não faz o rap, ela é comediante, mulher, parou na TV. Ela venceu na vida, ela é muito mais rap, muito mais hip-hop aqui do que você. Essa que é a ideia. Mas seu irmão, você sabe que sua rima não é esperta. Vai morrer com um formiga na boca se você falar na hora que não é cego. Você fala que vencer na vida é estar na TV. Aí já vemos a diferença do ponto de visão entre eu e você. Eu conheço vários caras que é falso e me maci parando numa tela. Eu quero que se foda a TV não absorva a mentira que lá vem dela. Foi foda, hein? Caralho, bagulho, arrepia, mano. Quando volta pro Ander arrepia. É nóis que tá prestando atenção. É nóis que conviver as rimas, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do papo e do Black Panther. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Alan e do Big Mike. Pelo Caldeirão, deu Big Mike e Alan. E é isso. Cauê, coloca aquele trap lá, aquele trapzinho. Aí, Caldeirão, vem gerar com a mão pro alto, família. Passa a vibe. Vem gerar, olha, esse bicho que vira Caldeirão, acredita. Vem gerar, vem gerar. Desse lado aqui tem várias mãos baixas. Vamos naquele modelo, aqui atrás também tem uma. Vem, 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 ó. Ó. Não adianta falar, eu já disse. É necessário fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, 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 ó. Ô, ô, ô. Bata ele, caralho. Ele, caralho. Tu dê esse caralho. Tu dê esse caralho. Pô, 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 rá. Como eu disse isso, né, sucesso. Até porque um dia o Chorão também foi lá na TV. E morreu de uma overdose, meu parceiro. Isso tudo é pra você também enxergar e ver. O Jô tava na TV. Mamonas Assassina também tava na TV. Botar a minha imagem nessa plataforma é só mais uma prova que cê quer alimentar. O sistema que quer te esquecer. Na foda, eu quero te esquecer. Ô, 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 ô. Caralho. Ó, o sistema ele quer me esquecer. Mas o seu pensamento nunca foi lógico. Mas esse fode até porque eu sou um protozoário. Para o seu sistema imunológico. E você veio até falando sobre boy. Você vai morrer pro rei de Wakanda. Porque eu sou muita cara preta. Que assusta todos os boys dessa cara branca. É verdade, cê perde, você se situa. Então você assusta os boys. Mas eu tenho a mesma cara que a sua. Então você quer falar sobre a TV. Você não entende, você quer ser chique. Mas a TV nunca tá na cultura. Só tá na cultura quando é pra gravar o cli. Sabotagem também foi pra TV. Manos e Minas era um programa que passava na TV. Qual que é o problema? Prefiro minha mãe ver eu na TV do que passando no noticiário. Morto dito do Datena. A cena de televisão é igual a cena industrial da música. É por isso que agora eu vou matar. Não importa onde você foi, não importa onde você chegou. É igual batalha e sim o que você fez pra você chegar lá. Muito legal você falar de sabotagem. Mas eu me feio, presta atenção no que eu falei. Parceiro, se você vê o que ele fez na Globo. Praticamente tudo aqui que eu ensinei. Você não entendeu que agora o Big Mike vai fazer o favor. E não se vira o pior. O MV Bill foi pra TV. Mas pra prestar atenção e mudar o todo que tava ao redor. Praticamente. Você é só um imbecil. Por isso mano que sua arma foi burra. Foi o MV Bill, eu sou soldado do Morro. Você é soldado que fica aqui pra tomar umas porra. Vocês entenderam, eu faço flow. E é por isso, sabe que eu vou avante. Se for só fazer o rap na televisão, vou fazer minha postura. A não ser comediante. Não é nem comediante, mas você não queria ser tatá. Então cala a boca sem potencial. É claro que ele é o soldado que fica. Porque que você identifica, fica a guerra até o final. Isso que você não entendeu. Porque a guerra é pra ser vivida e também combatida. Dá valor a sua vida quando você realmente manter sua espada erguida. Logo você, Bigão, não sabe a idóia da nação. Cabe em mim, porque ele é um cuzão. Até o Max B.O. começou de menor. E fez o freestyle virar a história rimando na televisão. Você não sabe nem a história do seu país. Porque você é bom campeão nacional e prepotente. O MV viu falou bosta no Falcão. No Falcão e o C. Falou bosta na minha frente. Foi foda, hein? Barulho, pô. É isso. E aí, caralho. Vocês não se pronunciam, vamos votar, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Big Mike e do Alan. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Black Panther e do Papi. Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Big Mike e do Alan, Caldeirão. Não é humildade? É isso. Uma, duas, três, quatro, cinco. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Black Panther e do Papi aí, Caldeirão. Não é humildade? Um, dois, três, quatro, cinco. Caralho, mano. Então vocês têm que chegar na minha orelha, caralho. Terceiro! 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 Aê, Caldeirão. Capricha nessa porra desse beat, caralho. Amor! Tchau! Tchau! Vamos pro outro, família! Aê! Vamos pro outro, vem! Vem! Aê, família! Vem já a tua foto, vem! Vai, vai, vai! Ó! Quebra essa energia! Vem cá, duas, vão pro! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai saber se você for só defende de você! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Vai, calmei! Uou! Bata ele, cara! Bata ele, cara! Eu não sou TV, eu sou a cultura, mas eu sei exatamente da literatura Então foda essa igreja católica, tira meu cabelo que não é bom com antena parabólica Cê não faz rima, cê não improvisa, mesmo assim cê fala antena parabólica Pega a rima e sintoniza, porque você não é MC Falou TV, eu tô vendo, porque aqui eu te venci Você me venceu, como que venceu? Tá na primeira volta e o canal você mesmo que interrompeu Então cê não entendeu, como que me venceu? Então faz um gato, meu canal é melhor que o teu Ele veio falar que o canal é melhor que o meu Mas sem problema, nós temos energia porque é movida a Deus Tem um canal melhor, esse vacilão, cê não é ouvir a casaca? Eu não gostava de televisão? Ué, eu não gostava de televisão Então muda pro teu filme de ação ou de ficção Eu tô aqui pra ganhar da sua deficição Eu não sou falação, você nem filme de ação Filme de ação, rica sem caô A minha vida é de superação, é um filme de terror Então, meu amigão, você é prepotente Eu não sou um nego drama Olha o branco comédia na minha frente Branco comédia na minha frente Olha a minha pele, a minha melanina, eu sou indecente Cala a boca, o teu filme é de terror Eu já levantei da cama, faço meu sonho por amor Eu vi branco na sua narina, tá branco igual o talco Quer ser preto, se inspira nos dois Joga o black pro alto Seu arrumado, cê não tem rime nem levada A televisão sintonizou na TV Mas cê tá entendendo, mano Você sabe, cê é fato Vou ter que te bater, tô jogando no campeonato Eu não tenho black, mas sou MC do anonimato Sou preto na esquina quando sofre um enquadro É da hora quando a batalha quer dar força pro MC Cê toma enquadro, eu também tomo Nós dois aqui vivem aqui Irmão, sem problema Por isso que aqui você perdeu Cê toma enquadro, eu vou virar uma arte num quadro do museu Aê família, precisa da votação rápida, certo? Aê família, quem começou foi meu parceiro Alain, certo? Muito barulho, quem começou as imagens de Alain E diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das imagens do PAP Eu ia falar um bagulho do Black Panther O moleque tava lá no Rio Falou que tava no busão E tava colando direto Veio direto, tava cansadão Barulho pro Black Panther e pro PAP Aê Caldeirão